Fala meus amigos, e aí galera? Sejam muito bem-vindos, deixa eu só alterar aqui um negócio Se vocês me ouvem bem, se vocês me veem bem, faz o seguinte, por favor, por favor, dá aquela curtida, tá? Escreve aqui pra mim, Rafa, tô te ouvindo bem, Rafa, tô te ouvindo bem Outra coisa, gente, enquanto eu arrumo umas coisinhas aqui, skin, da onde você é e quem é você? Quero saber com quem eu tô falando Tipo assim, aqui é o Rafa de São Paulo, tá? E aí a gente já vai interagindo aqui, beleza? Show de bola, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui presentes nessa aula Deixa eu só alterar uma outra parada que tem aqui, beleza, pronto, show de bola Ele entrou na câmera errada, mas não tem problema, geralmente eu tenho duas câmeras Mas ele entrou na câmera errada e entrou na câmera de cima Então, tipo assim, eu tô olhando aqui no computador, mas pra poder falar com vocês, beleza, galera? Mas a câmera que tá me filmando é essa aqui, tá? Então, não fiquem bravos, isso aqui é uma coisa nova Não pra mim, tá? Eu já faço isso daqui direto, mas o YouTube tem uma coisa nova aí Tirou o Hangout, bom, beleza, tô me adaptando aqui, beleza? Mas vamos lá Miri, Miri, Miri Aglácio Silva E aí, tudo bom? Adriana, Adriana de Curitiba, fala Adri, tudo bom? Tati Pacheco, oi, sou a Tati, fala Tati, beleza? Magda Cristina Rafa, me ajuda, meu filhote de York, eu odeio a crianças, o que eu faço? Uh! Contra-condicionamento e reforços positivos por boas aproximações Gente, tapinha de leve, tá? Como curto, pô, tem um joinha por aí, Mari? Dá um joinha aí Fabiana, estou te ouvindo bem, Fabiana de São Paulo Tati, oi Rafa, boa noite Caciele, gente, quem for entrando aí, por favor, gente, vão colocando se tá tudo bem Se vocês me ouvem e se vocês estão me vendo, tá bom? A gente tá fazendo de tudo pra a qualidade do nosso áudio ser a melhor possível Se você ouviu isso, foi de propósito, tá? Então, estamos também trabalhando pra qualidade do vídeo ser a melhor possível Além disso, entra aqui, já logo nos comentários aqui do lado, gente Coloca o nome e da onde vocês são Quero saber com quem que eu tô falando, beleza? Em poucos instantes, deixa dar, não deu nem sete horas Eu não, ó Uma outra coisa que é bom que vocês já irem se acostumando Os meus horários são sempre pontuais Tá? Então, tipo assim, dezenove horas é dezenove horas Oito horas é oito horas Nove horas da manhã? Nove horas da manhã Tá bom? Então, fiquem atentos, eu entrei um pouquinho antes Porque galera nova, tá se acostumando e assim vai indo Tá bom? Programei essa live aqui Pra vocês que estão participando da semana do comportamento canino Que já assistiram a primeira aula Se você não assistiu, vamos lá, peraí Deixa eu já abrir um negócio aqui Deixa eu pegar aqui Se você não assistiu, e não sei como você caiu aqui nessa live Sei lá, às vezes o meu YouTube te avisou Se você não assistiu, eu acabei de colocar o link Pra você se inscrever e assistir Você vai, ó, vai acontecer o seguinte Você vai entrar nesse link, ó Tá vendo aqui o meu nome aqui? Rafaleixo Dogline Deixei um link Você vai entrar nesse link Ao entrar nesse link, o que você vai fazer? Vai clicar, vai colocar o seu nome, o seu e-mail E você vai receber o e-mail, tá? Na sequência, depois você entra na sua caixa de e-mail Mas antes você vai ir no seu... Vai abrir uma nova página Que seria a página de obrigado Onde eu já jogo a pessoa direto pra assistir A aula 1 Que foi liberada ontem Às 9 horas da manhã Tá? E amanhã eu libero a aula 2 Na quarta-feira, gente Vocês vão ter a oportunidade de assistir a aula 2 Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula 1 E eu vou complementar Vamos lá Eu vou dar uma complementada No conteúdo que foi dado na primeira aula Tá? A gente vai falar aqui sobre um conteúdo muito legal Que é a teoria da dominância Então eu vou quebrar Eu vou desvendar aqui os negócios sobre a teoria da dominância Ainda muito usada hoje Mas que ela vem caindo aí por hora Hora por hora ela vai cair E as pessoas não vão mais usar isso Mas eu preciso que vocês saibam De tudo que eu preciso falar pra vocês aqui Tá bom? Bom, galera que tá entrando aqui Sejam muito bem-vindos, gente Essa live aqui vai falar sobre a teoria da dominância E ela vai acrescentar um conhecimento pra vocês Que estão participando da semana do comportamento canino Que já assistiram a aula 1 Vão assistir a live de hoje Amanhã tem a aula 2 Ó, outra coisa Dá aquela curtida Então já curte aqui Faz o seguinte Gostou da aula 1? Curte aqui que eu já vou entender que você gostou E aqui nos comentários você coloca seu nome E da onde você é Beleza? E aí já já Mais uns 5 minutinhos aqui A gente já dá início Beleza? Pra não ficar Muito tempo Não perder muito tempo aqui com vocês Né? Porque tempo hoje Não é todo mundo que tem Então a gente tem que facilitar as coisas Bom, vamos lá Jaque de Santos Ó o pessoal de Santos aqui Opa, tem a Solene Solene é de Santos também, Jaque E aí, ó Ah não, desculpa Jaque Santos escreveu Estou ouvindo bem Desculpa A Solene falou que sou de Santos A Priscila de São Paulo Jardim, patente Tati, estou escutando muito bem E estou vendo muito bem Moro em São Pedro São Pedro Região dos Lagos Seja bem-vinda Marcelo Jundiaí Marcelo Espósito Aí ele escreveu assim Oi Oi Sou Odete de Jundiaí Muito bem-vinda Ellen, estou ouvindo bem Isa Isamara, boa noite Ou sou de Feira de Santana Caramba Seja bem-vinda Assistiu a primeira aula Isa, estamos juntos Gostou Tati, gostei da primeira aula Adriana Roberta Oi, preciso de ajuda O meu filhote Lhasa Xixi Cocô no lugar certo Gente, vocês estão precisando Muito disso A semana do comportamento Canino ainda vai abordar Sobre isso Ainda vai falar E eu vou dar mais um tapa Aqui também pra vocês Mas lembrando O foco da nossa aula de hoje É sobre a teoria Da dominância Beleza? Vamos lá Ansiosa pra aula 2 Quem mais? Júlia Júlia de Minas Minas Gerais E aí, Júlia Tudo bom? Tem pão de queijo? Adriana Boa noite Meu nome é Adriana Moro em Santana Do Livramento Rio Grande do Sul É isso? Divisa com Uruguai Nossa Ah, lá embaixo Boa noite Boa noite, Rafa Meia aula Mas tô perdida Com meu filhote Gente, vocês estão Todos perdidos Todos perdidos Não se sintam Como é que eu posso dizer? Não se sintam desamparados Né? É uma comunidade Né? Toda A comunidade que Real está Tipo assim Meio perdida Com a educação dos cães E aí eu já posso falar Até uma coisa Gente, existe uma coisa Que vocês vão ver Muito eu batendo na tecla Que é Educação É completamente Diferente Pensa nisso Educação É completamente Diferente Completamente Diferente De ensino Existem cães Extremamente Ensinados Deita Rola Pula Tá? Não sei o que Não sei o que lá Que são extremamente Mal educados Tá? E o que eu quero Passar pra vocês E o que eu gosto De ensinar pra vocês O que eu ensino pra vocês É que vocês façam Uma mudança Que vocês consigam Mudar aí a vida De vocês Para terem cães Educados E ensinados Depois Tá? Primeiro a gente Educa E depois a gente ensina Isso entra muito Numa questão Que eu costumo falar Que é o seguinte Não existe Responde aqui pra mim Né? Vamos ver Não existem pessoas É a forma da gente Interagir, gente É Não existem Vamos falar de crianças Vai Não existem crianças Que são extremamente Inteligentes Tipo assim Puta Nota 10 de matemática Nota 10 de geografia Mas são extremamente Mal educadas Então Responde isso pra mim Se você acha que sim A mesma coisa Acontece com cães Extremamente Inteligentes Na questão do ensino Então Com o ensino Como senta Deita Junto Fica São extremamente Inteligentes Mas nas outras partes Tipo Não pode subir no sofá Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo São Extremamente Mal educados Falam palavrão E assim sucessivamente Beleza Show de bola Que vocês interagem Comigo Eu consigo saber Que vocês estão Me vendo E me ouvindo bem E outros Que estão Entendendo Um pouquinho Sobre o comportamento Dos nossos cães E quando eu falo Sobre isso Uma coisa que precisa Ficar muito clara Uma coisa que precisa Ficar muito clara É o seguinte Todo e qualquer Cachorro Não vai alterar Sim Eles tem particularidades Principalmente físicas Mas Não vai alterar Num processo De Desculpa Apareceu um negócio Que nunca tinha aparecido Não vai alterar No processo educacional E no processo De ensino Tá bom Ele pode seguir Do mesmo jeito Beleza Bom gente Cinco minutos Aqui já se passou Na verdade Nove minutos Porque eu entrei Quatro minutos antes Nós estamos Às dezenove E seis Avisar vocês O seguinte Amanhã Às nove Vocês vão receber Um e-mail Tá E eu vou liberar Para vocês A segunda aula Da semana Do comportamento Canino Tá Então não deixem De assistir A segunda aula Da semana Do comportamento Canino E na quinta-feira Nesse mesmo Bate-horário Vai rolar Uma outra aula Uma outra live Ao vivo Na sexta-feira Tem a liberação Da terceira aula Do manual Do canino Desculpa Da semana Do comportamento Canino E Vamos lá Tô pensando Vamos lá Me ajudem aqui Tô pensando Em fazer Uma live No final de semana O que vocês acham? Escreve aí pra mim Pra gente completar aí Tudo isso que eu tô falando Beleza? Então já já Na verdade já já não Agora nós vamos começar A falar sobre A teoria da dominância Beleza? Então gente O seguinte Primeira coisa Se você Aí na sua casa Ainda acredita É O pessoal tá mandando É Live final de semana Show Boa galera Se vocês forem participar A gente Eu faço aqui Eu sou doidão A gente faz uma live top No final de semana Com um horário Meio maluco Tá? Não vem com um horário Simples não Tá bom? Beleza Vamos lá Se você aí Que tá me assistindo Vai passar por essa aula Acredita Na teoria Da dominância Gente Vou derrubar aqui Vocês aqui Primeiro O cachorro Não deve Aprender Não Ele não é Não é Não faz bem ao cão Aprender Por algo que seja Algo dominante Algo que seja Dominador Algo que seja Uma coisa Que a gente possa julgar Que leve A um subjulgamento Que leve A Pô Nos dias de hoje A gente pode até falar Sobre Nossa Tem uma pessoa aqui Amiga O YouTube vai te derrubar Não sou eu não É o YouTube vai te derrubar É Live é assim Não tem jeito A pessoa A pessoa mandou uma sequência de várias mensagens Nada a ver O YouTube derruba Não sou eu não Tá Então vamos lá Antes que essas pessoas atrapalhem Não vão atrapalhar a nossa aula Então se vocês Estão pensando Se vocês ainda acham Que trabalhar assim Você vai levar o cachorro A um subjulgamento E quando a gente Expõe isso ao cão Quando a gente leva o cão A esse tipo de subjulgamento A esse tipo de dominância O hormônio produzido pelo nosso cão Não é um hormônio bom É um hormônio muito, muito ruim É o hormônio que a gente pode chamar do cortisol Né Que é o hormônio de estresse O cachorro não tá feliz em fazer aquilo O cachorro não tá tranquilo Em obedecer aquilo O cachorro não tá feliz Em ser subjulgado Em ser mandado Né Quando você manda o seu cachorro Uma coisa Existe um livro, né Que chama Ah, como é que é O príncipe Bom Bom, resumindo aqui Não me lembro o nome dele É um livro que eu já li há um bom tempo Mas é o seguinte Resumindo O que esse livro fala é o seguinte É O cara é um rei, né Na verdade, um príncipe E ele não comanda A cidade, tá O local lá Na base da dominância Ele fala assim Gente Vocês têm que me Que me amar E quando vocês me amam Vocês acabam me respeitando E não terem medo de mim Né Muito da teoria da dominância Tá muito ligada A esse processo De dominar o cachorro De subjulgar o cachorro E quando o cachorro Entende isso Que ele está sendo subjulgado Ele pode abrir Diversos outros tipos De comportamentos Pra fugir daquilo Pra sair daquele Daquele ambiente Pra sair daquele local Pra não estar perto de você Porque o cachorro Ele para de Quando eu falo Trabalhar Entendam que não é Trabalhar Trabalhar O cachorro Ele sai Ele para De querer te atender Por um prazer E ele sim Começa A te atender Por um medo O cachorro Ele não gosta de você Ele não te ama Ele te respeita Por medo Não que ele te respeita Por amor Existe uma grande diferença Entre respeito por medo E respeito por amor Principalmente Para os nossos cães Dentro de casa Então Vamos lá Quando a gente pega Uma sequência Vamos entrar aqui Mais ou menos Nos caminhos Que vocês estão me dando aqui Rafa, eu estou com problema De xixi Meu cachorro faz xixi Na casa inteira Se você Em algum momento O xixi É uma necessidade Fisiológica Então o cachorro Não tem como Não fazer aquilo Ele tem que fazer Em algum momento Ele tem que fazer aquilo E aí você entra Com uma bronca Em cima daquele Comportamento Na verdade Daquela necessidade Fisiológica Que ele teve O que você está fazendo Você está afastando O seu cão De próximo de você Então você está Fazendo com que ele Saia de perto de você A probabilidade Dessas coisas Disso acontecer É que O seu cachorro Vai sempre buscar Fazer em locais Onde você não esteja E aí talvez Aquele local Onde você está Muito querendo Que ele faça Que é um local Onde você está Mais presente Por que Você fica Você fica mais Naquele local Porque você quer ver Se ele fez Ele fala Cara Não vou fazer aqui Porque todas as vezes Que eu faço As necessidades Perto do minha dona Perto do meu dono Ele entra Com uma bronca Ele me xinga Ele me dá uma bronca Por que Porque em algum momento Quando ele fez Essa necessidade No lugar errado Você teve esse comportamento E o cachorro associa Aí ele liga É uma questão De associações Ele liga Na cabeça dele O seguinte Toda vez que eu faço xixi Essa pessoa Vai vir Brigar comigo O que ele faz Eu preciso fazer Porque o xixi Não é uma coisa Que ele consegue controlar Na verdade Até consegue controlar Mas não é uma coisa Que ele pode não fazer O xixi é uma coisa Que ele tem que fazer Chega uma hora Que a bexiga do cachorro Está tão cheia Que ele tem que fazer E aí ele fala É melhor eu fazer Nos locais Onde ela não fica Nos locais Onde ela não está Nos locais Onde ela não consegue ver Que eu consigo fugir De uma bronca Faz sentido isso pra vocês? Se faz sentido Escreve aqui pra mim Rafa, faz sentido O que você está falando Beleza? Então isso Esse processo da bronca Está ligado A um processo de dominância Porque você deu uma bronca A uma coisa que é natural No cachorro Você está gerando Um algo ruim Para esse cachorro Porque ele está associando Que uma necessidade Fisiológica dele Vai vir atrelado A uma bronca Vai vir atrelado A uma punição Vai vir atrelado A um processo de dominância Muito desse processo De dominância Que entra naquela parte De dominar De subjulgar Que eu falei no começo É o que a galera É o que a gente estava falando É o que a gente estava falando Do subjulgar O que antigamente E se você já fez isso Cara Não faça mais isso Você está trazendo Um puta cortisol Para o seu cachorro Se o seu cachorro Está produzindo Um puta hormônio Um baita de um hormônio ruim Se você algum dia Pegou seu cachorro E esfregou A cara dele No xixi dele Por quê? De novo Vou entrar no que eu estava falando Antecipado anteriormente O processo de ensino Não foi feito O processo educacional Não foi feito E a necessidade fisiológica É natural O cachorro tem que fazer Beleza? E aí voltando aqui Para o porte Do Da teoria da dominância Gente O seguinte Sempre que a gente fala Sobre teoria da dominância E ela ainda vem sendo utilizada Por alguém A gente tem que entender Que essa teoria da dominância Ela vem sendo utilizada Por quem não tem conhecimento Por quem ignora os estudos E se você virar para mim E falar assim Não, mas tem adestrador Que ainda usa Tem adestrador na TV Que ainda usa Tem adestrador na TV Americana que usa Tem adestrador em canal fechado Que ainda usa isso E é um adestrador Que passa por diversas críticas Porque ele está ignorando Todos os estudos Estudos comprovam hoje O quanto a teoria da dominância Faz mal para o cão O quanto o cão não aprende Por gostar Por ser feliz Por estar gostando Daquele Do dono Então a teoria da dominância Não faz nenhum sentido Porque O que dá a teoria da dominância Dá uma prepotência Muito grande Ao cara que está fazendo aquilo Porque vamos supor Eu te dominar Eu te subjulgar Eu sou uma pessoa prepotente Eu subjulgar alguém Estou te subjulgando Eu sou prepotente Em cima de você E isso traz um prazer Para quem está subjulgando Tá? Além do que Quando a gente ignora Ignora os estudos A teoria da dominância Ela entra muito Ela entra muito Numa questão empírica O que seria uma parte empírica? Quando eu falo empírico assim O pessoal fala Nossa, mas o que é isso? Gente, empírico É algo que acontece Por acontecer Tipo assim Pô, sei lá Eu fui ali Fechei a porta E caiu a janela Mas por que caiu a janela? Ah, não sei Caiu a janela Isso é uma coisa empírica Isso é empirismo Tá? Agora, diferente de quando Quando é uma coisa baseada em estudos Eu fui ali Fechei a porta E caiu a janela Então Por que caiu a janela? Porque baseado nos estudos Da física A força que eu fiz Pra fechar a porta Fez um vácuo Que fez um negócio Da junção da janela Quebrar Isso é Assim Dessa forma É a forma A qual eu trabalho A forma A qual O mundo Vem se modificando Pra que seja Trabalhado assim Tá? Pra que seja Introduzido assim Então Não é porque Aí vamos trazer isso Pra uma parte Pra questão do cachorro Ah, Rafa O meu cachorro fez isso Isso, aquilo Você Pelo lado bom Tá? Então vamos lá Pô, Rafa Consegui fazer meu cachorro Fazer isso, isso, aquilo Tá? Você sabe o porquê Você conseguiu? Ah, não sei Eu botei a guia ali Ele foi e fez Isso é empírico Não A gente tem que entender O processo Que é o processo Que não ignora os estudos E hoje em dia Cada vez mais Tem mais estudos Provando Que esse Que os estudos Que o Que a teoria da dominância Não leva a lugar nenhum Somente leva A piora dos comportamentos Dos nossos cães Então muitos Dos problemas Dos nossos cães Eles estão ligados Eles Eles Então Fazem total sentido Estão ligados total A forma de como A gente trata eles A forma de como A gente Usa o processo De ensino Por isso que o processo De ensino É diferente De um processo Educacional Ensinar Brigando Você gera O cachorro Um grande medo Ensinar o cachorro Amando Você gera O cachorro Até um puta De um prazer Né? Bom Vamos lá, gente Eu vou fazer Uma comparação Muito grande Pra vocês Entenderem Isso aqui Que isso aqui Faz muito sentido Pra vocês Se até agora Eu falei alguma coisa Pra você Que você falou Cara Putz Absorvi Escreve aí Escreve pra mim aí Pô Rafa Faz sentido Isso que você falou Pô Rafa Legal isso aí Que você falou Pô Em algum momento Você em algum momento A gente não vai julgar Ninguém aqui Você em algum momento Já fez alguma coisa De errado Pô Eu tô aqui Se você não sabia disso Pô legal Eu tô te ensinando É uma questão de aprendizado Tá? Se você não sabia disso Não tem problema A gente vai Eu vou te ajudar A mudar tudo isso Pra melhorar E pra você ter uma relação Melhor com o seu cachorro Escreve aqui pra mim Tá? Que aí eu consigo acompanhar E ver aqui O que vocês estão achando O que vocês estão falando Tá? Mas muito disso Isso que a gente tá lidando hoje Que a gente faz hoje É uma questão do seguinte É um jogo de tênis Eu fui num evento Na USP Pra quem conhece A Universidade de São Paulo Universidade de São Paulo Na USP E eu fui lá Fazer um estudo Não Fui lá estudar Fui lá Ia ter um curso lá E tinham vários Várias pessoas do meio E um dos palestrantes O Ivan Chitolina Se alguém conhecer Ele fala Rafa, eu conheço O Ivan Chitolina Ele contou uma história Sobre a teoria da dominância Que faz muito sentido E que é muito legal Que é o seguinte A gente Pensem Todo mundo sabe O que é um jogo de tênis Né? Um jogo de tênis Todo mundo sabe O que é um jogo de tênis É um contra o outro Jogo de tênis Um contra o outro Eu tenho que fazer ponto Nesse daqui Esse daqui tem que fazer ponto aqui Tá? Eu tenho que fazer ponto aqui Esse daqui tem que Então isso Quando a gente trabalha Na teoria da dominância Existe muito esse jogo de tênis Entre você e o seu cachorro Você ganhar do seu cachorro Você ganhar do seu cachorro E ele falou nesse dia E foi uma coisa que eu absorvi Que eu tô passando pra vocês Que eu acho muito legal Uma analogia simples Mas muito fácil de ser absorvida Que é A gente não pode Mais ficar jogando tênis Com o nosso cachorro Eu tenho que ganhar de você Eu tenho que ganhar de você Eu tenho que subjugar você Eu tenho que forçar você A fazer alguma coisa Porque o tênis é isso É você forçar O outro O outro oponente O seu oponente A errar Como? Você dá dificuldades pra ele Você dá pressão nele Você faz coisas pra dificultar Aí ele falou assim Ele concluiu o seguinte Gente A gente não pode mais Ficar jogando tênis Com os nossos cães A gente tem que jogar Frescobol E o que é o Frescobol? Se alguém já jogou o Frescobol Sem zoeirinha A zoeirinha É o Frescobol O Frescobol é um esporte Em que tem raquete Tem bolinha Mas a intenção do Frescobol É ficar trocando Raquetada lá Bolinha pra lá Bolinha pra cá Bolinha pra lá Bolinha pra cá Bolinha pra lá Bolinha pra cá Até cansar E quanto menos errar Quanto menos a gente errar Mais os dois ganham Não é mais uma questão de oponente É uma questão de amizade E é isso que eu acho que a gente tem que ter a cabeça Que a gente não vai fazer o nosso cão acertar Pensando Pelo lado você perde e eu ganho A gente tem que pensar no lado da amizade No lado da troca Nós somos parceiros Eu e o meu cachorro Você e os cachorros Você e os cães de vocês Não sei quantos cães todas as pessoas tem aqui Mas vocês tem que ser parceiros E não disputar Tá bom? E aí quando a gente fala Muito em teoria da dominância Existe uma coisa que é Pro cachorro Pra qualquer comportamento Se você Vamos lá Os principais comportamentos inadequados Que surgiram Como as perguntas Da primeira aula da semana do comportamento canino Então vamos lá O pessoal falou Rafa, eu tenho muito problema com o meu cachorro Que pula muito O pessoal falou Rafa Escreve aqui Gente, escreve pequenininho Se não muito grande Eu não consigo ver todo mundo Mas escreve assim O meu pula muito O meu late muito Que são os principais problemas O meu pula muito O meu late muito O meu fechitinho no lugar errado Então esses aqui são os principais problemas Ó, então Aí a Jéssica entrou com A Jéssica falou uma coisa aqui O meu tem medos excessivos Antissocial Isso tudo pode estar ligado A alguma coisa Da teoria da dominância Jéssica Tipo assim Se o cachorro tomou uma bronca Antecipada Porque eu não consigo saber o contexto Mas se ele tomou uma bronca Em algum lugar Aí depois ele chegou na sua casa Aí depois ele chegou na sua casa Isso pode estar ligado A um Por que que esse cachorro Tem um medo excessivo Porque em algum momento Ele foi subjugado E aí ele vê as pessoas Tipo assim Cara O que que esse cara Vai fazer comigo É melhor eu ficar aqui na minha Se ele tem um medo excessivo Se ele tem um medo excessivo De Talvez de fogos Putz Ele tem um medo Daquele negócio Porque ele não aprendeu Que aquilo pode ser legal Ele não teve um processo De aprendizado Isso pode acontecer De diversas De diversas coisas Se ele tem Diversos tipos Então quando a gente fala Em meu cachorro pula muito Não é brigando Ou então para de pular Né Que as pessoas Quando passam do ponto Quando Primeiro Quando a gente Se vocês Se vocês pegarem vídeo Dos alunos Do Manual do Cão Ideal Dos meus alunos Do Manual do Cão Ideal Eu posto Vira e mexe No meu Instagram No meu YouTube aqui Vocês não veem Eles gritando com os cachorros Vocês não veem Eles É tudo uma troca Por que? Porque houve um ensino Quando Quando existe Esse ensino antecipado Eles pedem Para o cachorro Faz isso para mim Eu te dou isso Agora Quando o cachorro Não sabe o que ele tem que fazer E aí vamos entrar Vai Num processo aí De pulos Excessivos Aí a gente Passa do A gente Quando Quando a gente não consegue Alguma coisa Isso é natural Todo ser humano Tem isso Quando a gente não consegue Alguma coisa Tipo assim Vamos por uma discussão Quando a gente não consegue Impor a nossa ideia Colocar a nossa ideia Na cabeça da outra pessoa A gente tende a levantar a voz Então quando vocês não conseguem Ensinar o cachorro de vocês Porque vocês não sabem O processo educacional Para isso E aí vocês acham que A teoria da dominância É o que vai resolver Para com isso Filho da puta Entende? Como a gente passa do ponto E isso não resolve Por que? Aquele cachorro às vezes Está num puta Ociosidade do caramba Não teve um gasto de energia Não brincou Não fez nada Está lá o dia inteiro E aí você chegou Pô A fonte De troca Que ele tem Naquele momento É você E aí nesse momento Ele vem brincar com você E você recebe ele Com essa bronca Está gerando duas coisas Uma Medo Que está associado A sua chegada E duas Toda vez que eu vou Brincar E aí o segundo momento Ou o cachorro pode Ficar com medo Ou então no segundo momento O cachorro pensa Toda vez que ela Toda vez que eu vou Lá falar com ela Essa é a forma De ela se comunicar comigo E essa Na verdade Essa é a forma Que você queria Que ele não Essa é a forma Que você nem precisava Falar com ele Por que? O que está faltando O processo educacional Não foi feito O cachorro não sabe O que ele tem que fazer Então ele busca Sempre a referência De como que ele vai Ter contato com você Então às vezes A gente dá uma bronca Que ela não é efetiva Mas ela é entendida Pelo cão Como algo legal Essa é a forma Que minha dona Fala comigo E paciência Eu vou ter que me acostumar A isso O cachorro acaba Se adaptando a isso E ele para de pular É a mesma coisa Com latidos Quando você dá Uma dura Uma bronca Assim Desnecessária Se a gente entrar No caso do Chico Não sei quem viu O caso do Chico A mulher gritando Com o cachorro Completamente desnecessário O cachorro não está Entendendo nada Daquilo Resolve Não resolve Você só está piorando Ou então Você só está associando Na cabeça do seu cachorro Uma coisa que você Não queria que ele tivesse Tipo assim Puta Minha dona só sabe gritar Então beleza Eu vou ficar assim com ela O meu dono Só briga comigo Pô Então essa é a forma Do meu dono Isso entra muito Na teoria da dominância Tá E quando a gente fala Da teoria da dominância A gente não pode Eu não posso deixar De falar uma coisa Que é extremamente Puta cara É uma coisa Que não posso deixar passar A teoria da dominância Ela vem sendo muito usada Numa troca Que é o seguinte O cachorro Tem que ser Não A gente tem que ser Membro da matilha Gente Da onde você tirou Da onde as pessoas Tiraram isso Que o cachorro O cachorro Meu cachorro Tá Vamos supor que Vocês conhecem Meu cachorro Não sei se conhecem ou não Mas o meu cachorro Me olha Olha pra mim E fala assim Você é o líder Da minha matilha Se você acredita nisso Gente Me desculpa Mas eu tô aqui Pra quebrar tudo isso Que você acredita Porque isso Não existe Meu cachorro Me olha E eu sou o líder Da matilha Oi Você real Acha que o seu cachorro Te olha como um outro cão Não Se em algum momento É Não faz nenhum sentido isso Nenhum sentido Eu sou o líder da matilha Não Não Gente Eu não vou discutir Quem faz Quem não faz O pessoal tá colocando aqui É Ah eu li o livro Não sei o que Não sei o que lá É só uma questão Da gente pensar Faz sentido O meu cachorro Me olhar E pensar Você é o alfa Da minha matilha Se você acha Que isso faz sentido Você escreve aqui Agora se você falar Não Rafa Faz total sentido O que você tá falando Gente O cachorro não vê a gente Como o líder da matilha O cachorro vê a gente Como um tutor Como um dono Como um animal De uma outra espécie Assim como a gente vê ele Só que Existe uma coisa Que a gente não sabe fazer Ler o nosso cachorro E aí existe um outro processo A gente acha que o nosso cachorro É uma criança Ler uma criança Ler uma Ler uma outra pessoa Vocês entendem Quando eu estou bravo Quando eu estou feliz Vocês entendem isso A gente não entende o cachorro Quando ele tá bravo Quando ele tá feliz Por quê? Porque a gente não tem Estudo suficiente pra isso O cachorro demonstra Milhões de sinais Pra gente E se a gente não souber Identificar o sinal Daquele cão A gente não consegue entender O que aquele cachorro Tá tentando se comunicar Com a gente E não necessariamente O processo O meio de comunicação dele Com a gente É sempre o latido Não Existem N N N tipos de sinais Que o cachorro emite Pra gente Pra que a gente Possa ler ele E o cachorro Sabe ler a gente A gente não sabe Ler o cachorro Na verdade Na verdade Eu posso falar Eu não posso falar Ah, eu sei Eu posso falar Eu estou aprendendo Porque eu estou Em todo momento Em todo momento É um aprendizado Por quê? Todo dia Sai um estudo diferente E gente É muito difícil ler tudo Todo dia Sai um estudo diferente Mas A todo momento Eu estou buscando Informações Pra aprender A ler cada vez mais Os meus cães Né? E aí Uma outra coisa Que está ligada Muito à teoria Da dominância É o seguinte Muitos de vocês Devem saber Ou se não sabem Eu vou contar pra vocês Que O adestramento Ele veio muito Por uma questão Das guerras Né? Então A utilização Dos cães Em guerras Né? Então Os cães Eram animais Que podiam Agredir Oponentes Né? Então Devido a isso Veio Veio A utilização Do adestramento Né? Porque precisava De um cão Ter controle Precisava ter controle Com o cachorro Pra que ele pudesse Sobre um comando Ou sobre uma ameaça Agir Né? O cachorro Precisava agir Sobre uma Sobre alguma Alguma coisa que acontecesse E aí O adestramento Ele veio muito Das guerras E automaticamente As guerras foram acontecendo O militarismo Né? Então a gente pode falar De guerras Pô Da época dos romanos Tem relatos Estudos De cães Tipo Mastim Cães gigantescos Que iam pras guerras juntos Que faziam linha de frente E tudo mais Então a gente pode falar Muito sobre isso Então quando O processo evolutivo Humano E dos cães Foi acontecendo O adestramento Ele era muito focado Pra questão Do militarismo Por isso Que os comportamentos Que os comandos Ele entra nessa questão Comandos Militarismo Comando Quem é o comando? Ah, o comandante Né? Ah, fez errado Paga 10 Né? Quem nunca ouviu isso? Né? Quem, sei lá Quem aqui Se tiver Pessoal aí Que trabalha Na corporação Cara Eu sou Extremamente grato A todos vocês Mas mostrando Que tudo vem de comandos Então Tenente Subtenente As patentes E quando a gente Fala alguma coisa Para o nosso cão A gente está comandando Algo Para o nosso cão Senta Isso é um comando É um Não O que eu estou Querendo passar Para vocês É o seguinte A gente precisa mudar A forma De se comunicar Com os nossos cães Cara Você não vai Comandar Você não vai Mandar o seu cachorro Por um processo De acertos E reforços E coisas legais Que você já ensinou Para ele Quando ele sente Ele tem um reforço E não quando você Dá uma bronca Dar um comando Entende? A patente Se você não fizer Você paga 10 E isso é teoria Da dominância Se eu não fizer Eu pago 10 Então é melhor eu fazer Porque pagar 10 Diferente do que eu quero Que vocês tratem os cães Se eu não fizer Se eu fizer Eu vou Beleza Tá É Se eu fizer Eu tenho um reforço Isso é O que vem trazendo hoje E aí Só para a gente Meio que finalizar aqui Pô 35 minutos Show de bola Que fantástico Tivemos aqui Quase 60 pessoas Sou muito grato a vocês Plena terça-feira Aqui me assistindo Tá Então só para a gente Meio que encerrar isso aqui Esse assunto aqui É o seguinte A gente precisa entender Que O nosso cão Tem hormônios Assim como nós Muitos de vocês Pô Às vezes está estressado Às vezes está feliz Às vezes está triste Né E os nossos cães também Tá E aí a gente precisa Entender e trabalhar Quando eu falo Trabalhar Não é trabalhar É uma maneira de falar Não me entendam mal Mas a gente precisa Mostrar para os nossos cães E ter a consciência De como levantar Esses hormônios Esses hormônios bons Esses hormônios legais Quais são os hormônios legais? Dopamina Ocitocina Né Todos esses hormônios Que geram bons estímulos Aos nossos cães Que geram coisas agradáveis Aos nossos cães E não mais trabalhar Sobre o estresse Sobre essa questão Do Muito obrigado Chefe Tá Então gente Pô Queria agradecer muito Vocês aqui Se você achou real Que essa aula Te acrescentou alguma coisa Curte aqui Essa live Escreve aqui Alguma coisa pra mim E amanhã Não se esqueçam Se você Peraí que eu vou pegar Aqui pra vocês Se você Tá me assistindo aqui E não tá Participando Da semana Do comportamento canino Acabei de colocar O link aqui Nos comentários Clica lá Você vai colocar O seu e-mail Vai colocar O seu nome Você vai receber Essa sequência De aulas Tá bom? Foi só um tapinha Gente Porque eu não posso Atropelar os conteúdos Que vêm lá Se não posso Vocês assistem Uma coisa aqui Aí essa coisa Que vocês assistiram Hoje Vocês assistem Amanhã de novo Vocês vão falar Caramba Rafa Você é chatão Só tem isso pra falar Então tem que ser Sempre alguma coisa nova Tá bom? Então Na próxima Não Vamos lá Se você não tá Se você não tá participando Já clica aqui Vou deixar aqui de novo Você é chatão Tá? Clica aqui Se inscreve E participa Tá bom? Amanhã vai pro ar A aula 2 Na quinta-feira Galera Vocês que me assistiram Hoje Na quinta-feira Vai rolar uma outra aula Não vai ser teoria da dominância Ainda não decidi o tema Tá? Mas na quinta-feira É... Às 19 horas Então, ó Vocês já sabem como funciona Na quinta-feira Às 19 horas A gente vai ter A nossa segunda aula ao vivo Então Semana do comportamento canino Aula 1 Segunda Hoje Live 1 Amanhã Amanhã quarta, né? Amanhã quarta Aula 2 Quinta Live 2 Sexta Aula 3 E aí eu vou decidir Na quinta-feira Sábado ou domingo O horário Se vai rolar Ou não vai rolar Não sei se vocês querem Vocês não foram muito convicentes, não Tá? Se vai rolar Uma live Tá bom? Gente Eu fico por aqui Muito obrigado Pelo bate-papo Que a gente teve Na próxima Amanhã Então vamos lá Amanhã às nove Ó Se liga que vocês estão Ferrados comigo Amanhã Às nove horas da manhã Vai ter a liberação Da aula 2 Na Ainda amanhã Ao meio-dia Libero em todas as minhas plataformas O papo de impacto É uma aula Top Na quinta-feira Tem aqui no Facebook Aqui no Youtube Mais uma live Que chama Notícia do Cão Se você que tá me assistindo aí Vocês que estão aqui me assistindo Ó Fala aqui Vocês que estão aí me assistindo Tiver alguma notícia Sobre cachorro Que vocês viram na internet Me manda Me manda nos stories Me manda no e-mail Me manda a notícia A gente discute ela ao vivo Na quinta-feira Aqui no Youtube Às quinze horas Beleza? E na sexta-feira A gente tem a aula 3 Da semana do comportamento canino Sábado e domingo Vai ficar liberado Então vai ficar tudo liberado Eu vou ver Que dia que vai ser a live 3 Se vai ter O dia e se vai ter E ela vai ficar disponível Até domingo Galera Até Domingo Sem choro Nem vela Vai ficar tudo aberto Pra vocês Até domingo De segunda Ó Se vocês receberam o e-mail De segunda-feira Até domingo À meia-noite Segunda-feira À nove horas da manhã Até domingo Meia-noite Do dia 12 Até o dia 18 Às 23h59 São mais de 160 horas De conteúdo gratuitos Pra vocês Semana do comportamento canino Beleza? Galera Muito obrigado Eu fico por aqui A gente se vê amanhã Na segunda aula Da semana do comportamento canino E também Na No papo de impacto Ao meio-dia Em todas as plataformas Em todas as minhas mídias Facebook Instagram Youtube No podcast também Vai estar no Twitter Ah Se você tem Twitter aí Me segue lá Galera Eu fiz ontem o Twitter Rafa Dog Tá bom? Se você tem Twitter Me segue lá Coisa nova Tamo junto Até amanhã A gente se vê Um grande beijo A todos vocês Muito obrigado Pela participação De todos vocês Muito obrigado A todos os comentários Fica bem difícil De eu conseguir ler todos Eu leio os curtinhos Tá? E eu tento responder O máximo possível Não seria justo Eu responder Só apenas um ou outro Então eu faço um geralzão Pego o comentário daqui Jogo aqui E a gente vai fazendo Esse bate-papo Valeu, galera Tamo junto Um grande beijo A todos vocês Meninas e meninos Um grande abraço a todos Valeu, valeu Quem vê meus e-mails Sabe que eu falo assim Valeu, vírgula Valeu Três exclamações Fui! Fui!